As universidades federais não têm como absorver um corte dessa magnitude, uma vez que esse corte se dá nos recursos de manutenção das universidades. Então, os contratos com os fornecedores, contratos com segurança, limpeza, pagamento de energia elétrica, tudo isso ficará absolutamente comprometido caso esse corte se configure e seja aprovado na lei orçamentária anual. As universidades já vêm de um período grande de orçamento congelado e não têm condições, como eu disse, de absorver esse corte. Legenda por Sônia Ruberti